Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, o segundo mês de 2016 e esse vídeo é para ajudar todo mundo que tem problema em se organizar, como eu. Apesar de a gente estar num mundo rodeado de tecnologia, existirem um milhão e meio de aplicativos que podem ajudar a gente a nos organizar, a colocar as tarefas em dia, eu ainda sou totalmente adepta a agendas, eu sempre preciso ter um papel, ter uma caneta para estar escrevendo tudo, porque senão eu não consigo me organizar de jeito nenhum. E tem se tornado bastante famoso esses últimos tempos, esses últimos dois anos, o Planner, que é um planejador anual, semanal e diário, Então ele está ensinado muito famoso, porém ele é muito caro, tem versões dele que chega a 400 reais, então 400 reais numa agenda, gente, eu não pagaria. Então eu resolvi fazer o meu próprio Planner, que eu usei as mesmas ideias, a mesma forma de divisão, de certa forma, assim, que ele usa, mas do meu jeitinho, sem gastar quase nada. Então, esse aqui é o meu Planner, eu fiz ele num caderninho pequeno mesmo, e eu fiz todo o passo a passo de como eu montei o meu Planner para vocês verem. Então, sigam agora o tutorial de como eu fiz o meu Planner. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto